Quando começamos a aprender matemática, vemos coisas como 2 mais 3 é igual a 5, ou 6 mais 1 é igual a 7, ou ainda 8 menos 2 é igual a 6. Em qualquer dos casos, podemos pensar que o sinal de igual nos pede para determinarmos o resultado. No caso de 2 mais 3, o resultado é 5. No caso de 6 mais 1, é 7. E no caso de 8 menos 2, é 6. Mas não é bem assim. O que o sinal de igual nos diz é que o que temos do lado esquerdo corresponde ao mesmo montante, à mesma quantidade, do que o que temos do lado direito. Diz-nos que 2 mais 3 é o mesmo que 5. E não era preciso escrevermos assim. Podíamos ter escrito 5 é igual a 2 mais 3, ou 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. Reparem, aqui não estamos a determinar o resultado. O que estamos a dizer é que o resultado de 3 mais 2 é igual ao de 2 mais 3. Sabemos que são ambos iguais a 5. Até podemos misturar adições e subtrações. Podemos escrever. Podemos escrever que 6 mais 1 é o mesmo que, ou é igual a, 8 menos 1. Correspondem à mesma quantidade. 6 mais 1 é 7. E quanto é 8 menos 1? Bem, também é 7. O sinal de igual não serve apenas para nos pedir um resultado, somar os números ou subtrair os números. O sinal de igual serve para indicar que o que está do lado esquerdo é o mesmo que o que está do lado direito. Ok. Sabendo isso, vamos escrever algumas afirmações usando o sinal de igual. Podemos chamar-lhes igualdades e ver quais delas são verdadeiras. Suponhamos que escrevíamos. Suponhamos que escrevíamos... Nem vou ler para não vos dar a resposta. Imaginem que escrevíamos isto. Isto é verdadeiro? O número que está do lado esquerdo é 18. E o que está do lado direito é diferente. É 81. É 81. Trocámos a ordem do 1 e do 8. Estão em posições diferentes. Este é um número diferente. 81. Portanto, não são iguais. Não são iguais. Então, esta afirmação não é verdadeira. Até há quem faça isto. Este sinal significa não igual. 18 não é igual a 81. Vamos continuar. E se escrevêssemos 9 menos 3 mais 2 menos 0 igual a... É igual a... 0 mais 1 menos 1 mais 8. Isto é verdadeiro? Vamos calcular a expressão que temos no lado esquerdo. 9 menos 3 é 6, mais 2 é 8, menos 0 é 8. Depois de calcularmos, constatamos que é igual a 8. E no lado direito, temos 0 mais 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Portanto, isto tudo é igual a 8. Neste caso, estamos perante uma afirmação verdadeira. 8 é igual a 8. Esta é outra forma de escrever 8. 9 menos 3 mais 2, menos 0, é o mesmo que 8. E isto também dá 8. Então, mais uma vez, o sinal de igualdade diz-nos que o que temos do lado esquerdo é o mesmo que o que temos do lado direito. Vamos fazer outro exemplo. Melhor, vamos fazer mais 2. Imaginem que escrevíamos isto. Isto é verdadeiro? Podemos sentir-nos tentados a dizer que sim. Se juntarmos um 1 e um 0, vai parecer um 10. Mas a matemática não funciona assim. Não é assim que se faz uma adição. 1 mais 0 é apenas 1. Portanto, isto seria o mesmo que dizer que 10 é igual a 1. O que, como sabemos, não é verdade. Logo, isto não é igual. E isto também não. Vamos fazer mais 1. Suponhamos que tínhamos 7 mais 1 é igual a 3 mais 4. Será que esta igualdade é verdadeira? O que temos na esquerda? 7 mais 1 é 8. 3 mais 4 é 7. Não são a mesma quantidade. Portanto, não são iguais. E já está. E já está. E já está. E já está. P하겠습니다. E já está.